Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos fazer esta belíssima oração ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, Senhor de toda força e poder, dai-me hoje a segurança do vosso amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda, peço proteção, nesta hora tão difícil de minha vida. Eu preciso da Tua assistência, Pai Eterno, do Teu amor e da Tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que ilumina o Teu Filho, Jesus Cristo, Divino Filho Jesus Cristo, aqui na Terra. Que eu possa receber toda a Tua grandeza, Pai Eterno, a Tua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, que eu sinta o Teu Espírito e a Tua voz dentro de mim, ao meu redor, nas minhas decisões deste dia, a cada atitude, a cada passo que eu possa dar conforme a Tua vontade. Que eu sinta o Teu maravilhoso poder pela oração e com este poder, Pai Eterno, espero milagres que podes realizar em favor da resolução dos meus problemas, das minhas dificuldades, angústias. Não me deixes e nem me abandones. Fica comigo, para que eu não caia em desespero, não perca a fé, nesta caminhada que temos este objetivo rumo à eternidade. Te entrego neste dia a minha vida, a vida da minha família. Livrai-me de minhas molechas, dores, ainda que seja por milagre. Obrigado, obrigado Pai Eterno, meu Deus, meu Mestre e amigo. Sei que vais me dar a resolução do que tanto preciso. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.